Olá, gente querida! Estamos iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. E vamos hoje no bolinho que vai ter... Heloísa? Heloísa, vai ter hoje... No bolinho hoje que vai ter do Rian. E a gente comprou uma lembrancinha pra ele. E quando a gente foi no shopping, eu esqueci de mostrar pra vocês. Comprei uma sapatilhinha pra mim também. Hein? Pega ali, vida. A gente comprou uma lembrancinha. Foi, a gente... É... Aqui, gente, é o... A sapatilha. Mostra ali, Evelyn. Que eu comprei, tá vendo, gente? Aquela que tava bem baratinha lá. A sapatilhinha, tá vendo, gente? Aqui, ó. Essa sapatilha eu comprei pra ir hoje, né, gente? Eu tô indecisa aqui. Se eu vou com essa sandalinha... Peraí, Lulu. Se eu vou com essa sandalinha aqui, ó. Ou se eu vou com a... Peraí, Evelyn. Ou se eu vou com a sapatilha. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Aí eu vou ver qual das duas eu vou. Com a sandalinha ou com a sapatilha. E aí, a gente comprou a lembrancinha dele. Cadê, Evelyn? Mostra a sacolinha da lembrancinha. A gente comprou a lembrancinha dele. Tá vendo que a Evelyn e a Heloísa vai dar? E aí, a gente comprou a lembrancinha dele. Aqui, gente. A gente já chegou. Tá vendo aqui na festinha do aniversariante. Rian? 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 Vai, tia, falando. Mostra os presentes que tu ganhou. Olha, eu sei. Mostra os presentes que tu ganhou aí pra gente ver. Cadê os teus presentes, Rian? Mostra, Patia. Vai mostrando. Gente, olha. Olha, gente. Cadê? Mostra os presentes. E a moto? Cadê a moto ali que tu ganhou? Ganhou de quem a moto? Foi. Não, foi a tia que deu. Cadê os presentes, Rian? Mostra aí, Rian. Mostra os presentes pra tia. Cadê os presentes que ganhou? Mostra os presentes. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Ele ganhou. Olha. Esse daqui, gente, que é o aniversariante. Cadê o Rian? Fala. Dá um chá, Rian, Patia. Tchau. Olha ele. Olha ele passando. Menininha vai foda. Olha, volta, 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 volta. Oi. 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 Agora, 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 agora. Atua, atua. Eita. Licha, lixa. É você. É você! É vida! Felicidade! Felicidade! O anjo dele, ele é o Senhor O brilhão será abençoado Porque o Senhor vai derrubar o seu amor O brilhão será abençoado Derrubar o Senhor Derrubar sobre ele o seu amor Derrubar o Senhor, derrubar o Senhor Derrubar sobre ele o seu amor Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns pra você, parabéns pra você Pelo seu aniversário Aqui, gente, amanhã do aniversariante Aqui, cortando bolsa Já experimentando ali junto Antes de dar pras crianças E a Evely, gente, já tá ali, ó Já esperando